Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê E continuando com a nossa hashtag suculenta do dia A escolhida de hoje é a Cissos Quadranculares Que é essa daqui que eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem Olha, ela é cheia de gominhos, tá? Ela vai dando vários gominhos Aí ela dá uma folhinha Outro gominho, mais folhinha E assim vai E ela também acaba soltando fiapos Onde ela gruda no vaso, nas árvores Porque ela é um tipo de trepadeira E ela também é uma parente da uva E a multiplicação dela também é super fácil É só você arrancar um talinho desse, ó Um pedacinho Destacar ele, deixar secar por um ou dois dias Que ele já pega facilmente Essas daqui foram todas as estacas que eu trouxe da minha mãe E agora todas elas já brotaram, tá vendo? Essa daqui já deu dois brotos Essa daqui também, ó Deu mais esse brotinho Essa já tá bem grande Essa daqui também, ó E essa de trás é que tá a maior zona, ó Ela cresceu bem Já tava até querendo já Ficar fixa no meu pinheiro Então vamos falar um pouquinho sobre ela A Cissos é uma espécie de trepadeira suculenta nativa da Índia Embora possa ser encontrada também Na Tailândia e Filipinas E também cresce selvagem no continente africano Ela também é da família da uva Possui hastes que podem chegar de 7 a 10 centímetros de comprimento E de 3 a 5 centímetros de largura Essas hastes têm uma forma de prisma retangular Onde os quatro ângulos são vistos Além disso, de cada extremidade das hastes Emergem as folhas Com bordas serrilhadas E um tipo de cipó Onde a planta se utiliza para agarrar nas coisas Como eu já mostrei aqui pra vocês, ó Cipózinhos dela Essa planta pode atingir mais de 2 metros de comprimento Todas as hastes são um verde escuro Ou avermelhadas se expostas ao sol Durante muito tempo As flores são raras E geralmente aparecem em plantas mais antigas Mas existem exceções Eles são pequenos, amarelos ou verdes Dispostos em pequenas inflorencias Com cerca de 5 centímetros de comprimento Cada inflorencia gera mais de 10 flores Agora vamos às dicas de cultivo Ele é muito fácil de crescer Você precisa só de muita luz Para que ele se desenvolva Tolera temperaturas que oscilam entre 8 a 35 graus Mas nunca mais baixas Se a temperatura diminuir muito Elas podem apodrecer Ela prefere substrato rochoso Arejado e com boa drenagem Regue de uma a duas vezes na semana Nos meses mais quentes E no inverno molhar a cada 15 dias É uma planta categorizada Como super resistente a pragas E sua multiplicação é feita Através de pedaços de ácido Então pessoal, essa planta aqui Você já tem que ter noção Que ela cresce muito, tá? Ela vai dando esses toquinhos aqui, ó E vai crescendo E vai embora Então você tem que colocar ela Num vaso grande, né? Pendente, pode ser também Ou se não, como ela já tem a natureza dela De ser uma trepadeira Você pode colocar ela Plantada junto a um tronco de árvore Que é isso que eu vou fazer Com uma dessas mudas As outras estão pra vender Mas uma eu vou pegar E vou plantar lá no pé do meu pinheiro Como eu fiz Com a minha flor de cera Depois pra quem não assistiu o vídeo Eu vou deixar o link aqui nos cards Pra quem não assistiu, ok? Mas então pessoal Essa planta é muito interessante, tá? Ela cresce muito fácil Ela chega até 2 metros de comprimento, tá? Super fácil de multiplicar E é uma suculenta bem interessante, né? E também não é todo mundo Que conhece ela, entendeu? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha Comentem E se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau